Eu estou na zona norte de Teresina. A zona norte de Teresina tem uma tradição de comida boa, não é isso? É aqui que nasce a cidade de Teresina. Por conta disso, aqui tem uma churrascaria que é um grande sucesso do momento. Ela está fazendo um ano hoje e a gente veio aqui para mostrar essa festa maravilhosa. Vem comigo porque você vai conhecer essa churrascaria que é uma tradição já. Com um ano ela já virou mania na cidade de Teresina. Vem comigo aqui. A churrascaria funciona assim. Aqui é a parte onde tem shows. Ali está acontecendo nesse momento o show de uma banda. Entre amigos está se apresentando. Você vê que as famílias aqui presentes. Ela é uma churrascaria onde as famílias vêm se encontrar na zona norte de Teresina. Aqui tem a parte onde as crianças brincam. Olha aqui. Você vê aqui que tem um parquinho infantil. A meninada faz a festa aqui e os pais também, né? É aquela história. Tem um lugar para o pai, a mãe, namorar, comer uma comida boa. Mas também tem um lugar para os filhotes ficarem e brincarem. Aqui o bar. Olha a estrutura do bar. O bar maravilhoso. Uma estrutura maravilhosa. Estrutura de primeiro mundo. Por conta disso, hoje, essa churrascaria é considerada a melhor churrascaria de Teresina. E aqui é onde é feita toda a comida. Daqui é onde passa pela mão do especialista. É tudo isso. Eu estou aqui concluindo que a gerente dessa casa, como eu estava falando, é hoje a mania de Teresina. Um ano de sucesso. Um ano de prestação de serviço bacana da culinária. Não é isso? Isso. Graças a Deus a gente está sendo muito abençoado. A recepção do público teresinense foi muito boa. A casa está fazendo muito sucesso, muito sucesso. Como você pode ver, né? Casa lotada. Nessa comemoração, nessa data especial de um ano do Laga Nadaria. Vocês conseguiram casar boa comida com atrações musicais sem virar uma casa de show? Porque tem que ter cuidado, não é verdade? Exatamente. É uma coisa que nas nossas reuniões a gente discute bastante. É muito difícil conciliar isso, essa questão de música com a alimentação, churrasco, jantar. Muitas famílias, como você mostrou aqui, né? Espaço infantil com muita criança, a criançada vem brincar. Vem muita família pra cá, entendeu? Então é bem difícil conciliar essa questão. Mas graças a Deus está dando tudo certo. A gente está trazendo bandas conhecidas, como Entre Amigos, bandas novas. E, assim, de terça a domingo a gente está fazendo música durante esse período de férias, né? Férias escolares, o pessoal tirando férias de trabalho também. De terça a domingo a gente está com churrasco e música. Agora nós vamos contar uma novidade pra você aí, que está do outro lado. Você sabe onde é que vai ser o Abri Alas 2016? Porque o Carnaval do Piauí começa quando o Abri Alas começa. Onde é que vai ser o Abri Alas 2016? Aqui no Laga Nadaria, com o nosso amigo Mariano, Abri Alas vai abrir o Carnaval. É isso aí, obrigado. Olha, essa churrascaria é tudo. Você também pode vir pra cá, porque vale a pena. O que é PJ, tá KÊ? Ame lá na noite, vem o ανismo!